Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia. Pela primeira vez na história estamos tocando o Sol. Espera aí, tocando o Sol? Vamos ver como é essa história. Essa história teve início no dia 12 de agosto de 2018, quando foi lançada a sonda espacial Parker Solar, com uma missão inovadora, ir em direção aonde ninguém tinha ido. Ninguém, é lógico, mas nenhuma sonda ainda tinha ido. Direto para o Sol, tocar o Sol, tocar na coroa solar, na atmosfera solar. É o mesmo que tocar o Sol, se tocar na superfície, queima o dedo. E a sonda tocou o Sol. A coroa solar é a atmosfera superior do Sol, através da qual a sonda deu uma rasante para coletar amostras de partículas e do campo magnético do Sol. É um marco na história da exploração espacial. Um grande salto para a ciência solar. O primeiro salto foi o pouso na Lua, onde permitiu coletar amostras do astro prateado. É assim estudar como ela foi formada. Agora é a vez do Sol. Pensando que ficaria de fora, poderemos estudar o Sol, pois já não podemos mais dizer que sua matéria é intocável. Ajudando os cientistas a descobrir informações críticas sobre nossa querida estrela, a mais próxima, e entender sua influência no sistema solar. Só não tem como trazer uma amostra do Sol, igual a da Lua. Parque Solar tocando o Sol é demais! Nos fornecerá subsídios para entender mais sobre a evolução da nossa estrela anã amarela. E assim, entender melhor sobre a evolução das demais estrelas. A ciência nunca foi exata. Está em constante evolução. Fazer ciência é saber esperar, ter paciência, e no fim dizer, tudo que eu sei é que nada sei. Agora sabemos um pouco mais. A cada órbita da sonda, ela se aproxima mais do Sol, fazendo novas descobertas. Outra sonda espacial nunca chegou tão perto do Sol. Agora, dentro dos ventos solar, dentro da formação do vento solar, uma grande missão cumprida, e vem mais pela frente. A NASA explora a sonda, até ela não dar mais conta do recado. Em 2019, a sonda descobriu que as estruturas magnéticas em zig-zag no vento solar são abundantes perto do Sol. Essas estruturas são chamadas de switchbacks, ou zig-zags. Agora, muito mais perto, a sonda passa perto o suficiente para identificar a superfície solar, o lugar onde esses switchbacks se originam. Essa é a primeira passagem pela coroa solar. Mais virão a cada passagem, mais dados serão coletados, e o Sol será, enfim, estudado com mais detalhes, que outras sondas não puderam, devido não conseguir chegar a uma distância tão segura. Antes, só era possível estudar durante os eclipses. Agora, é hora de comparar os dados com os já estudados. Voe, parque. A atmosfera do Sol é sua. Não teme a coroa. Você é forte, resistente, e tem um escudo protetor que te protege das radiações do Sol. Sua missão ainda é longa. Não te deixaremos. Bem, pelo menos por enquanto. Viajando mais perto do Sol do que qualquer outra nave espacial fez antes. Os mistérios do Sol revelados pela ousadia do homem e insistência da ciência. Que paciência. Parker chegou. Já era hora. Não há tempo para descanso. Tem chão pela frente. Atmosfera solar pela frente. Coroa solar. Ventos solares. Qualquer coisa. É só botar solar na frente. A Terra é sólida. Mas o Sol não. Se fosse, já teria esgotado seu combustível há muito tempo, restando uma imensa bola de carbono chamada de Anã Negra. Com uma atmosfera paralada e aquecida, o Sol nem se importa. A atmosfera é essa feita do próprio Sol, de matéria solar, ligada ao Sol pela gravidade e pelas forças magnéticas. O Sol existe devido ao equilíbrio hidrostático. Enquanto a pressão interna empurra sua matéria para fora, a autogravidade do Sol a empurra para dentro. Enquanto esse equilíbrio hidrostático perdurar, haverá Sol. Mas acontece que à medida que o calor e a pressão aumentam, empurrando a matéria para fora do Sol, essa matéria atinge um ponto, onde a gravidade e os campos magnéticos são muito fracos para conter. É aqui onde termina a atmosfera do Sol. E tem-se o início do vento solar. Esse é o ponto chamado de superfície crítica de Alfven. O material com a energia para atravessar essa fronteira torna-se o vento solar, arrastando o campo magnético do Sol com ele, conforme o vento solar atravessa o sistema solar, fora dessa superfície crítica. E além, o vento solar viaja tão rápido que as ondas dentro dele não conseguem voltar para o Sol. De volta à superfície do Sol, a superfície crítica de Alfven. A sonda solar Parker entrou e saiu várias vezes pela coroa solar. O que estava previsto agora é fato. A superfície do centro das atenções do sistema solar, o Sol, não é como uma bola lisa. Lá tem picos também, além de vales enrugando a superfície. Intrigante, não é? A coroa solar apresenta um recurso antes só visto durante os eclipses solares. Agora foi visto pela câmera do solar Parker. São os pseudos streamers, ou ainda streamers coronais, estruturas massivas que se elevam acima da superfície do Sol. A solar Parker só conseguiu capturar essas estruturas devido ao fato de maior proximidade do Sol, quase 10 milhões de quilômetros do astrão do sistema solar. O que é pouco, pois é pouco menos que 15 raios solares. Só 15 raios solares. Em proporção de tamanhos, seria o mesmo que estar a 95.500 quilômetros da Terra, ou ainda um quarto da distância da Terra à Lua. Voar pelos pseudos streamers foi como voar em uma tempestade. Houve uma mudança dramática em relação à barragem de partículas que a espaçonave encontrava no vento solar. Então, a Parker Solar deu conta de que estava na atmosfera solar. Além da superfície crítica de Alfven, em uma região onde os campos magnéticos eram fortes o suficiente para dominar o movimento das partículas, moldando o movimento de tudo nesta região. Essa primeira passagem pelo Sol foi durante umas duas horas. Mas a missão continua. Parker Solar vai chegar ainda mais perto. Talvez 8,86 raios solares de distância, ou próximo a 6 milhões de quilômetros. Será que a sonda vai queimar o dedo? As próximas aproximações estão previstas para janeiro de 2022. Logo teremos mais novidades desta incrível missão. Parker Solar Probe fuçou o Sol e vai fuçar mais. É uma sonda fuçadora. Espero que goste do vídeo. Deixe seu poderoso like. Registre seu comentário para eu ler e deixar coraçãozinho. Fui! Registre seu comentário para eu ler e deixar coraçãozinho. Agora vou fazer a observação do céu. É, continua chovendo. Vou deixar para amanhã.